Dois motociclistas, desculpa, ficaram feridos após se envolverem em um acidente. Olha a lapada aí, ó. Olha a imagem da lapada aí, ó. Ó, no centro de Alhantara. Eita, bagaceira doida. Olha aí, ó. No centro de Alhantara, essa colisão aí envolvendo dois motociclistas. Dá pra perceber, um vai na contramão, né? Tem um que vai na contramão e vai na velocidade que o Rabel vê aí, ó. Ó, o de lá vem certo, o de cá que tá indo errado, ó. Tem um subindo aí, a mão é do lado de cá. A mão é do lado de cá, olha a bagaceira aí, ó. Isso aí no centro de Alhantara. Pelo vídeo é fácil perceber que os motociclistas, né? Um tava transitando na contramão. Você tá vendo aí, os dois foram conduzidos até o hospital de trauma aqui da capital. O Alafi da Silva Ribeiro, né? Um dos motociclistas. O Alafi da Silva Ribeiro, de 25 anos, passou por procedimento de emergência, recebeu alta. Já Bastião, seu Sebastião Antônio Feliciano, de 31 anos, segue internado com um quadro de saúde considerado estável, ó. Eita bagaceira, quase os dois agora aí, ó. Deixa eu chamar ele aqui, que está estourado no estado inteiro.